Música Ora bem, morra pessoa, bom pedir ao que toca. Ora, vai-me fazer o sinal para falar-me. A primeira coisa que chega lá, três carreiras no sino grande. Ao fim das três carreiras, nove badaladas foram homens, cinco no grande e quatro no pequeno. Tocos os sinos aumos, aumos. Parou. E a Bambu, chamámos-nos. E dava volta ao sino. Aquilo parou. Dali a quando a gente quiser, outra vez, eu já não saía de lá, porque eu morro muito longe. Torno a dar mais uma carreira ao sino. Agora não fazem isso, agora fazem isso, não. E... E agora toco, carrego no botão, já está. E... pronto. Chegava-se à hora, quando era para o enterrar e fazer o funeral, ia-se fazer as chamadas. Três carreiras ao sino grande. E picava-se, duas vezes no grande e uma no pequeno, o badal só. Eu finia uma corrida neles ambos. Parava-se até o fim do funeral. Ou está na terra, ou perto. Tocava-se nos finos ambos, a botar à terra. Ai, se das faz hoje. Portanto, quando o caixão descia, chamavam-me botar à terra. Botar à terra. De alguns tinha lá os familiares. Tocava-se para o meu telemóvel, olha, está... Agora, mais tarde. Agora, mais tarde. Não, porque não havia. Isso não. Eu calculava que a missa era mais ou menos uma hora. E eu era o que eu esperava. E no fim... Era quando fosse? Estava à terra, ia-me embora. Se a casa não estava na terra ainda, era igual, até à terra, até à terra. E acabava a minha ceifa. E é conforme a pessoa, porque se for... Desculpa, Kim, que eu gosto de me manter, mas penso... Conforme se for uma mulher, toca um sete ladaladas. Se for um homem, são nove. E duas carreiras ao fim. Só. Por aí, extrema, se a gente estiver atenta. É, não estão de conta. Se for um anjinho, é só repanicar. E sem ser pela morte de alguém, que outras alturas é que se toca ou tocava o sininho? Os batizados. Os batizados, os casamentos. Vinha isso. A ficar. E toca o sininho para a missa, quando há missa. É. É.